Música Hoje o Brasil inteiro abraçou sua marca, abraçou sua pessoa Tá aí ó, que bancada enorme que você monta Até pra dar mais conforto pras pessoas Simplesmente lotado todos os dias Hoje um sabadão fechando com chave de ouro Com certeza, Vaguinha Rio Preto é nossa cidade Me sinto meio na obrigação de fazer ela melhor do que todas as outras, entendeu? E com certeza a gente vem trabalhando pra isso acontecer e vem acontecendo Tô muito feliz, cada ano a gente superando a nossa própria festa E sempre subindo um degrauzinho com Deus nos apoiando do nosso lado Minha família, meus amigos, nossos parceiros, vocês aí da imprensa Então o importante é isso, cada ano que passa a gente conquistando o nosso espaço Que a gente sempre quis pra Rio Preto Country Bulls, entre as maiores do país Eu sei que pra você, até porque você é inspirador de pessoas Um grande influenciador de pessoas Eu sei que vai chegar na festa, deve dar aquele friozinho na barriga, né? Mas eu falo pra você, Paulo Como que cada ano, eu falo Não é só manter a festa Como a cada ano você consegue fazer essa festa maior ainda? Vaguinha Tem que tirar, tem que abrir o baú E achar uma caetinha mágica Mas sei lá, a gente sempre acha uma inspiração Deus sempre coloca alguma coisa na cabeça da gente Acho que isso é inspiração mesmo, que vem de Deus, sabe? Porque a festa chegou numa plástica esse ano O ano passado eu falei, puta, pra superar Esse ano eu consegui dar uma pitada a mais Aí eu tava pensando ali, às vezes eu paro sozinho e falo O que eu vou fazer o ano que vem? Mas algo aparece Quem trabalha com seriedade, com honestidade Sempre a gente abre uma porta, alguma coisa Cai no nosso colo pra gente colocar na nossa peça Então, com certeza, onde vem, vamos fazer melhor Bom, já é o terceiro ano que o SBT Interior marca presença Por coincidência, é o quinto ano que o nosso diretor, Geraldo Barreto Está aqui no comando, à frente da nossa emissora Onde vem abraçando não só o rodeio Mas culturas diferentes Área social Mas por ser Rio Preto Onde hoje, Coronel, nós temos o SBT e você Através da Mira Feliz Hora Com os programas hoje de maior audiência E também hoje, o SBT hoje ocupa um espaço Na mídia de Rio Preto Como jamais na história do SBT Interior havia ocupado Verdade, Vaguinho Acho que hoje a gente está bem situado em Rio Preto Bem representado A marca está bem divulgada Através dos programas como o seu O da Mira, o jornalismo Acho que esse trabalho que a gente vem realizando nos últimos quatro anos Contribuiu para que a nossa presença em Rio Preto Fosse cada vez mais sólida E cada vez mais presente E dentro disso não pode faltar A presença em um evento como esse João Paulo Vitor mandou para fora Vai lá, vai lá, vai lá Ele campeia da Fulman É da equipe Fulman Vai lá, vai lá, vai lá Graças a Deus A gente realmente cresceu muito em Rio Preto Agora nós somos uma emissora expressiva Uma emissora que traz conteúdo Uma emissora reconhecida aqui em Rio Preto também Não só em Rio Preto, mas toda a região O programa por ser diário Por ser ao vivo Por trazer as personalidades Não Mas a gente ama o que faz Então está valendo Então assim, trazendo as pessoas da região Muitos médicos Profissionais Maravilhosos Que atendem não só em Rio Preto Mas em toda a região Então isso agrega muito, né Isso, vamos dizer assim Que é um trabalho de formiguinha Que vai sendo construído Cada pessoa que participa Cada pessoa que vai até lá Leva para frente O quanto que o SBT interior Evoluiu e evoluiu a cada dia Então só tem a crescer mais e mais Hoje é muito importante pra gente Essa parceria com o SBT interior Uma das principais emissoras do país Uma emissora que tem um público fiel E atinge a todas as classes sociais Então pra nós hoje é muito importante Ter essa parceria Essa parceria é muito forte Como é o nosso relacionamento com o SBT Por mais experiência que você tenha Entrar numa arena gigantesca dessa O rodeio do Paulo Emílio É um frio na barriga mais Vaguinho, primeiramente parabéns Parabéns ao Coronel A pessoa maravilhosa Iluminada E falar de Rio Preto Que é o Tribu, meu amigo Eu vou falar Tem que falar com excelência Segundo As pessoas falam A terceira melhor festa do Brasil Na minha opinião É a mais bonita do Brasil Gente, vocês não tem ideia O quanto é bonito Toda a estrutura montada aqui no 4G É muita coisa linda Todos os setores A parte da montagem do Renato Zanovelo Enfim, a festa numa totalidade É muito linda Muito linda mesmo Parabéns a todos aqueles que são responsáveis Parabéns ao Paulo Emílio A companhia Paulo Emílio A número 1 Parabéns mesmo Marrom Obrigado por tudo que você fez Meu, valeu mesmo E Vaguinho Vaguinho, tá aqui com você É motivo de muita alegria É motivo de muito prazer Ainda mais Aqui no camarote do SBT Interior Abriu Abriu a porteira Para o competidor da cidade Palma Uma melhor apresentação Reflete seu Godolfo Meu Deus do céu